Olá, gente. Boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao segundo Seminário de Integração de Dicas Instrumentais para Pesquisa, o CIDIP 2020, parte 2, o recomeço. E agora estamos já no Finalmente, né? Esta é a nossa última apresentação deste CIDIP. A gente agradece a participação de todos que estão aqui na sala da RNP ou pelo Facebook. A palestra de hoje vai ser sobre Mendeley, gerenciador de referências ministrado pela Cristiane Sinimu Sanches. A Cristiane é mestra em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação, bacharel em Biblioteconomia, especialista em Biblioteca Escolar, também pela UFAM. Atualmente é bibliotecária da UFPR, onde exerce a função de coordenadora da Biblioteca de Ciências da Saúde. É membro titular do Conselho Regional de Biblioteconomia da 9ª Região, gestão 2018-2020. Ela atua como referencista especialista na área de Ciências da Saúde, colaborando nos seguintes temas. Fontes de informação, pesquisa bibliográfica, periódicos científicos, revisão sistemática, revisão integrativa e Scoping Review em Ciências da Saúde e estratégias de busca sensibilizadas. Paralelamente, também pesquisa sobre dados abertos, governo aberto, participação social, ativismo e democracia. Aos participantes que nos acompanham pela sala do RNP e também pelo Facebook, a gente já, vocês já devem saber, mas a gente coloca as informações para o link da lista de presença, que é necessária para que a gente possa emitir os certificados. A gente pede a quem está participando pela RNP para manter os microfones e a câmara desligada, só para facilitar a transmissão, né? E um pouco o consumo de banda. Se por acaso alguém tiver alguma pergunta, pode registrar no chat, tanto no Facebook quanto aqui na RNP, que a gente pergunta para a Cristiane responder. E a gente sempre lê as perguntas para quem estiver no Facebook poder ouvir a pergunta, além da resposta, mas também pode falar ao vivo. O pessoal da RNP, se alguém quiser perguntar diretamente para a Cristiane, por favor, sinta-se à vontade. Então, de novo, sejam todas e todas muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui e agora eu passo a palavra à Cristiane. Boa noite, Cristiane. Obrigada, Milton. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou formada por esse programa de gestão da informação que patrocina, né? Providencia para vocês esse seminário que eu acho fantástico, super útil para quem está começando ou para quem quer desenvolver, quem quer conhecer o programa também, quem quer desenvolver a pesquisa aqui. Então, eu acho, eu parabenizo o programa pela iniciativa. Quero de antemão dizer que eu estou em casa, espero que, assim como vocês, né, passando por esse momento de restrição, de mobilidade, mas com o intuito aí pelo bem coletivo, para que a gente possa conter essa pandemia, né, e fazer a nossa parte, pelo menos, né, evitando a proliferação e a contaminação com o vírus. Então, estando em casa, eu tenho uma filha pré-adolescente, eu tenho duas cachorras, o trem, eu moro perto do trilho do trem, então pode ser que algumas interferências aconteçam. Então, já deixo vocês avisados. Hoje a gente vai conversar sobre essa ferramenta e recentemente eu estava acompanhando uma palestra feita pela doutora Janete, que é bibliotecária do sistema e também já deve ter dado alguma, ministrado alguma aula por aqui. Ela falou assim, olha, a plataforma é uma coisa que muda a cada dia. E, para mim, é surpresa com o Mendoly, assim, para não, né, para não estragar tudo. Ontem e hoje eu entrei na plataforma e já tiveram mudanças desde a última vez que eu ministrei uma aula sobre o Mendoly. Então, eu costumava abrir dizendo que era uma rede social de pesquisadores e agora ela não vai mais ser uma rede social de pesquisadores, porque algumas ferramentas, plugins, eles foram retirados, né, e ainda estão aparecendo, mas serão retirados ao longo do mês de dezembro. E aí vai se focar numa ferramenta para gerenciamento de referências, gerenciamento de dados de pesquisa, né, ontem vocês tiveram a fala da professora Carol, da professora Paula e da professora Carol, e aí vocês puderam acompanhar aquelas, uma parte importante da fala da Carol foi sobre repositórios de dados científicos. Então, esse é um plugin, essa é uma ferramenta do Mendoly que é disponível, isso vai continuar, mas aquela parte de financiamento, né, busca por financiamento, parte de carreiras, de grupos e até o seu próprio perfil, essa parte ela vai ser retirada da ferramenta. Então, assim, eu não tenho uma slides, eu vou direto para a ferramenta para mostrar as potencialidades, como que ela pode auxiliar você, né, no gerenciamento dos dados, da sua pesquisa, da plugin de citação e referência. Vamos diretamente para a base de dados. Só que antes eu queria conhecer um pouquinho, saber se vocês já conhecem a ferramenta, a linha, eu vou colocar aqui no chat um link para que as pessoas entrem, e aí se você puder compartilhar lá com... Eu vou compartilhar no Facebook, então. Isso, aham. Gostaria que vocês, por favor, por gentileza, entrassem nesse link que eu compartilhei aqui no chat, para que você, para que, né, a primeira pergunta é saber se vocês utilizam o Mendoly, então, eu queria saber o status. Eu vou começar a compartilhar também a minha tela. Vocês já estão vendo? É para aparecer a primeira tela do... Estamos sim. Sim. Eu queria saber quem está aqui da audiência que já utiliza o Mendoly. Eu utilizo. Deixa eu sair aqui dessas lutinos, que daí vai... Dependendo um pouco do uso aqui, a gente faz uma apresentação mais focada, né, em quem já... Olha, como eu falei, eu tenho uma filha pré-adolescente, ela está dançando aqui, eu já falei. Filha, já estou na aula agora. É sério. Filha, é sério. Por favor. Combinado. É impressionante, gente do céu. Eu não sei o que acontece. Quanto mais eu combino, eu acho que eu não vou falar nada. Não vou dizer, não estou em aula e vai dar tudo certo. Bom, tivemos três respostas. Não, pode pôr a minha também, tá? Eu uso, assim, muito precariamente, tá? Porque nunca me dediquei a aprender de verdade. Então, pode, assim, você pode escolher, coloca no símbolo ou não, tá? Coloca a minha também. Tá bom. Deixa eu ver se eu estou conseguindo passar. Eu queria saber, assim, mais ou menos umas palavras-chave, para ver o que o pessoal está pesquisando, porque, como eu vou entrar nas bases de dados, eu queria saber lá o que a gente pode digitar para já ir mostrando alguma coisa de interesse de vocês. Para aquelas pessoas que responderam ali, é só uma palavra-chave mesmo, o que vocês estão pesquisando nas fontes de informação, nas bases de dados. Vocês podem colocar no chat, tá? No meu caso, é evasão. Evasão escolar? Evasão no ensino superior. Hum... Opa, educação popular. Legal, análise do discurso. Educação popular. Nossa, eu nunca ouvi falar nesse termo fotocatalis... Fotocatalisio, fotocatalisio, fotocatalisio... A etnometria... A etnometria, eu já ouvi. Bom, eu vou passar. Eu queria saber quais dessas bases de dados vocês conhecem, ou assim... Vocês já tinham visto a pergunta? Já tinham visto a... Antes de eu passar o slide? Já tem algumas respostas ali. Então, dependendo do uso das pessoas aqui, a gente pode entrar nessas... As bases da EBSCO ali, como elas são de nomes extensos, mas é a Academic Search Premier, a Business Search Premier, a Library Information Technology Abstract, a Information Technology Abstract. Eu imaginei que era mais as bases de dados voltadas para vocês. Bom, estavam respondendo quatro pessoas, ok? Já tenho uma ideia aqui. Então, eu vou mostrar... Vocês estão vendo a minha tela, né? Do Mandalay. O primeiro passo, né? Para quem ainda não utilizou, mas... Ou só utilizou alguma vez, vai precisar ter uma conta no Mandalay Web. Então, essa é a primeira versão. O Mandalay é uma plataforma, uma multi-plataforma, né? Tem tanto para tablet, quanto para desktop, quanto para mobile e também a versão web. Então, o primeiro passo ou é criar uma conta ou já fazer o login. Então, se você... Para fazer o download da versão desktop, fazer o download dos plugins, É preciso que você crie essa conta e entre primeiramente no Mandalay Web. Ele também tinha umas funções. Agora, eu vou mostrar só algumas que ficaram. E também, se você precisar, né? Vou mostrar ali se você precisar ler no tablet e algumas funções que continuam nas nuvens, tá? Então, vem em sign-in. Para quem não tem conta, é create account, mas é simples. É só fornecer um e-mail válido. Não precisa ser e-mail institucional, porque ele é uma plataforma livre, não tem vinculação com a universidade, né? Com o portal backup, enfim. Você pode criar com qualquer domínio de e-mail. Eu vou entrar aqui na conta, então, de teste, né? De treinamento. Aqui, se vocês forem fazer o primeiro acesso, entraria para vocês colocarem uma conta ou uma conta diferente. Eu vou permanecer com essa. Isso recentemente tem acontecido, mas vou tentar novamente. Não é para aparecer essa tela de erro, provavelmente. Vocês verão já esta tela de imediato. Na última aula que eu gravei também sobre o Mendoza, isso aconteceu também. Então, aqui está uma nova versão, desde agora, de primeiro de dezembro, desde ontem. Aqui a gente tinha algumas funcionalidades já diretamente para o plugin do menu de data sets, né? Mas agora ele está dessa forma mais simplificada. O menu de busca, o menu de busca agora é somente por papers, né? Ou artigos, somente agora. Menu de grupos vão ficar somente os grupos, né? Que vocês já tinham aqui, mas esses grupos, pelo que eu tenho lido das mudanças que o Mendoza vai fazer, eles vão sumir, então, nem vou mostrar para vocês. Esse é o menu de library, que eu vou mostrar mais diretivamente daqui a pouco. E para que vocês façam busca por dados científicos, conforme a aula de ontem, é só clicar aqui em data sets, data sets. Ele vai abrir uma nova aba. E aqui a gente, ele faz uma, né? O disco tem mais de 26 milhões de conjuntos de dados. Estes são os repositórios, né? Que integram dados e disponibilizam aqui. Vocês também, conforme a Carol mostrou os passos para a criação de um data set, também podem disponibilizar os dados de vocês aqui, no Mendeley Data, né? Data. Mas também podem buscar ali. Eu vou aqui, aqui, eu acho que em inglês deve ser este, né? Ok. Vamos ver se tem algum dado sobre, algum conjunto de dados, apareceram 138 resultados, dos quais 114 são imagens, 27 documentos, outros tipos de dados. Então, são dados de pesquisa, conforme a Carol ontem mostrou. Então, esse aqui é um também repositório de dados que vocês podem consultar. E vai ficar. Esse é um plugin, uma ferramenta que vai ficar no Mendeley, tá? Vou voltar aqui. Aqui são os produtos, o Reference Management, que é o gerenciador de referências na versão desktop ou nas outras plataformas. Então, clicando aqui, você pode baixar, né? Tanto o desktop, o plugin site, de citação, tanto para a versão web, né? Ele funciona com o Microsoft Word Online. E também o Web Importer, que é esta extensão para o navegador, que depois eu vou mostrar para vocês para que ela acerta, tá? Então, você pode ir clicando aqui em um e fazendo os downloads, ok? Deixa eu voltar aqui. E esse menu de Library, aqui em cima, no menu direito, que é a reprodução, né, da biblioteca de vocês, do desktop. Então, sempre que vocês incluírem alguma referência na biblioteca Mendoly, fizerem a sincronização, ele vem para cá, para a versão web. Importante saber que tem uma limitação. Ele é um software gratuito, produzido pela Eusebio, mas ele tem uma limitação de capacidade, enfim, de gerenciamento, que é de 2 GB para PDFs, né? Não tem, não tem... E aí, se for só as referências, mesmo assim, são 2 GB de capacidade. Daí, é que nem Dropbox, né, ou Google Drive, ou OneDrive, vocês podem comprar capacidade de armazenamento em núcleos, tá? Então, aqui são todas as referências. Como eu não tenho nada, vou começar do zero, como você... para mostrar para vocês como começar a biblioteca Mendoly. Aqui tem os recentemente adicionados, recentemente lidos, vocês podem favoritar as publicações, as referências, incluir as publicações de vocês, lixeira, e aqui, menu de grupos, coleções, tá? Feita essa breve apresentação do menu web, né, da versão web, vocês também podem baixar a partir daqui, fazer o download. Se antes tinha que fazer um download, então vai ter que ser só lá naquela primeira página, tá? Depois que vocês quiserem, então, o download do aplicativo para dentro da biblioteca, para dentro do computador, desktop de vocês, né, é possível, então, fazer... Com a mesma conta criada, ó, eu fiz... eu coloquei a senha da outra... da outra conta. Então, essa é a versão desktop, ele sempre vai aparecer, a não ser que você marque essa caixinha, esse tour, então, ele tem a... você pode importar diretamente aqui, né, de um outro gerenciador de referências, então, é... provavelmente alguém vai me perguntar qual que é o melhor, eu vou dizer que depende... depende do seu uso, depende do que você precisa da plataforma, da ferramenta, elas são... têm suas similaridades, então, o conjunto básico de gerenciamento, de possibilidade de citação, em que elas têm o pacote básico que são similares, mas é a sua familiaridade com a plataforma que vai dizer... ações... vai editar as suas escolhas, né. Então, aqui você pode já importar se você tiver feito a exportação de uma biblioteca do EndNote, do Zotero, do CitaV, vamos lembrar... acho que esses são os principais que eu lembro agora, né. E aqui, como o meu já está instalado, se não tivesse instalado, seria o plugin de citação para o Word, ou para o LibreOffice, quando for o caso. Tá? Vou fechar aqui, ele também vai fazer esse... esse tour com vocês, né, ele vai mostrar aqui o que você pode criar, adicionar e criar. Nesse lugar estão os dados que você tem, então você pode mudar aqui a forma de apresentação. E aqui é o menu de ajuda que sempre está disponível. Ok? Então, se for o primeiro uso de vocês, ou se de repente vocês fizeram a conta e já está há muito tempo, né, vocês nem sabem como se organizar, como chegaram aquelas aquelas referências ali, essa é a interface. Então, assim, não tem uma receita de bolo, né, você já está falando que para a maioria são gestores da informação, então, a forma como vocês vão organizar e trazer essas informações e suas referências para dentro da biblioteca o menu de vocês é muito pessoal, né? Pensem que aqui é a interface dos meus documentos e do computador ou é a caixa de entrada do seu e-mail. Então, aqui, você pode organizar só trazer para todos os documentos, que seria a caixa de entrada, né, ou você pode já ir criando as pastas que é o que a gente tem recomendado, né? Agora, o nome dessas pastas fica a critério de vocês, né? Eu vou aproximar aqui, só para que vocês vejam onde eu estou clicando. Então, no menu esquerdo aqui, a primeira, a primeira, o primeiro passo que eu falo, né, é você criar as pastas para que você não jogue numa caixa geral, em all documents, porque daí fica mais fácil depois para você localizar. Tudo que vocês, né, todos os campos dos dados de autor, de título, todas as referências que vierem para cá, se os metadados da referência estiverem tudo ok, né, estiverem todos ok, vai ser facilmente recuperado, ele tem várias possibilidades de busca. Mas quanto mais você organizar a sua biblioteca melhor para você se encontrar depois. Então, aqui, vai ser muito... Ah, pessoal, eu quero fazer a pasta da dissertação. Não, eu quero fazer a pasta do artigo da disciplina X. Ah, não, eu vou me organizar, eu vou... Eu quero, dentro da pasta da dissertação, eu quero me organizar por capítulos. Você pode fazer isso, eu vou clicar em cima da pasta, né, com o botão direito, eu vou colocar uma nova pasta. Então, vai ficar como uma subpasta, né, então eu tenho a introdução, novamente, em cima da pasta maior, eu vou colocar uma nova pasta, uma subpasta, né, eu tenho o desenvolvimento, eu tenho a conclusão. bem, torço para esse meu exemplo, tá, provavelmente não vai ser assim, vai ser o capítulo 1, o capítulo 2, enfim, é uma forma de organização. Outra forma de organização é para quem está fazendo, por exemplo, um estudo de revisão. Precisa saber, necessariamente, qual é a base de dados, de onde está vindo aquele resultado, quantos, né, tem cada... quantos resultados tem, né, e aí é uma forma de criação, importação, exportação desses dados, então, pode se organizar, por exemplo, por a revisão sistemática, eu vou colocar os dados da Web of Science. Eu vou colocar aqui o nome do editor, mas eu vou entrar nas bases de dados, tá, é, EBSCOL é o nome do editor, agregador de conteúdo de algumas fontes de informação, como Academic Search for NE, Abyss, Missus Complete, C, Nomadline Complete, enfim, é o editor, Eu tenho as bases da Eusevier também, que não é o caso, eu só estou fazendo aqui bem certo, bem, é, é, para que vocês, eu vou entrar nessas fontes de informação para mostrar para vocês como trazer os resultados, mas aqui a gente tem Scopus, Embase, Science Direct, que são as fontes de informação mais, né, acessadas da Eusevier. É, eu tenho, por exemplo, a Cielo, e deixa eu ver, acho que para, para hoje eu vou mostrar somente essas fontes de informação, ok? Então aqui, eu fiz primeiro essa organização, e eu vou mostrar para vocês a forma de trazer, né, provavelmente aí ao longo da pesquisa de vocês, vocês já têm, é, baixados aí, é, eu vou entrar agora, eu vou mostrar a parte da minha área de trabalho, e eu tenho essa pasta aqui, aula-menglish, para mostrar os exemplos para vocês. Então, provavelmente aí, ao longo do, né, desse primeiro contato, vocês já devem estar aí no primeiro, segundo ano da pesquisa de vocês, então vocês já têm documentos baixados, PDFs. Então, eu tenho aqui o artigo da disciplina, e geralmente, quando eu baixo, né, da, da plataforma diretamente, esse aqui, por exemplo, eu baixei de uma plataforma EBS, ele vem nominado com esse, do jeito que aparece lá, se eu não renomear aquele arquivo, ele vai ficar, geralmente, ou com esses números, ou com, com esse nome. Eu tenho também, por exemplo, lá, a parte da introdução, sim, do jeito que eu baixar, né, das fontes de informação, vai chegar aqui, a, o arquivo que está no meu computador. Então, como é que eu faço para colocar esses arquivos que estão no meu computador para a minha biblioteca mesmo? É bem fácil, né, uma vez que eu já, vou primeiro colocar todos os arquivos lá da pasta artigo da disciplina, tá? Então, ele funciona, basicamente, como um, um, desses, OneDrive, Google Drive, então tem aquela diferença que você consegue carregar uma pasta, ou você consegue carregar os arquivos. Nesse caso, dos documentos que já estão no meu computador, eu vou colocar todos os documentos que estão naquela pasta. Então, aqui, em cima, na parte superior, você sempre sabe, né, sempre verifica onde é que você está trabalhando. Então, eu estou trabalhando na pasta artigo da disciplina. Eu venho aqui no menu superior esquerdo, File, e aí eu vou selecionar essa função Add Folder, que é adicionar pasta. Eu vou, então, buscar dentro do meu computador, então aquela pasta está no desktop, na pasta Aula Mingly, na artigo disciplina. Então, eu seleciono, dou OK, e aqueles documentos que estão lá na pasta artigo disciplina vêm para cá, e aí, como eu comentei com vocês, se os metadados daquele documento, que estiverem OK, ele já vai auto-preencher aqui, na parte de autor, na parte de título, na parte de ano, de publicação, enfim. Eu vou deixar dessa forma, porque eu vou mostrar para vocês quais as implicações, né, de deixar assim, e depois a gente vai até, é uma ferramenta importante, interessante, que vocês precisam aprender. Tá? Novamente, eu já vou trazer as outras pastas, eu estou trabalhando na pasta de certa ação, eu vou passar na parte de introdução. File, Add Folder, busco, a pasta, e que trago todos os documentos. Vou trazer aqui a conclusão, File, Add Folder, que eu nominei diferente. Ok. Add Folder. Ok. Tá? Se eu quisesse selecionar um arquivo só dentro da pasta, eu vou colocar aqui, e percebam que clicando em dissertação, tudo que tiver abaixo, mesmo que esteja em conclusão, desenvolvimento ou introdução, vão aparecer aqui as referências. Quando eu clico em cada subpasta, aparecem só as referências daquela subpasta. Se eu quisesse colocar um arquivo a mais na pasta de introdução, eu vim em File, Add Files, e aí é um arquivo só, tá? Busco onde que tá, deixa eu pegar aqui um qualquer, colocar esse aqui, tá? E aí eu coloco, só vem um arquivo, e percebam lá que eu não selecionei uma pasta, eu selecionei um arquivo também, tá? Pode ser que em algum momento eu tenha colocado um arquivo que estava, que eu tinha selecionado para introdução, junto com no desenvolvimento. Será que não tá uma duplicação aqui? Então, o que que eu faço? Eu seleciono a pasta onde eu quero verificar se tem duplicações, venho aqui em Tools, deixa eu colocar aqui, Tools, e Check, e uso essa seleção Check for Duplications. Então, é ferramenta checar as duplicações. Nesse caso, nessa pasta, não tem nenhuma duplicação. Ok? Então, não tem, ainda não tem, eu achei que eu ia fazer um exemplo de colocar uma duplicação, mas acho que me perdi. Vou testar se tem nas outras partes ali. Tá com Duplicações, nenhuma duplicação encontrada, por enquanto. Então, essa é a forma de trazer documentos que vocês já baixaram no computador de vocês. Atenção, quando vocês fizerem modificações nos PDFs aqui na Biblioteca Mendoly, não vai ter interferência ou correlação com o documento que estava lá na pasta na área de trabalho, naquela pasta teste aula Mendoly, tá? Tudo que vocês fizerem lá e que vocês fizerem no Mendoly Desktop não tem relação, a não ser que vocês escolham essa função aqui, ó, File, Watch Folder, tá? E aí, tudo que vocês podem selecionar uma pasta aqui, tá? Então, se eu selecionar a pasta aula Mendoly, vou aplicar aqui e dar OK, tudo que eu colocar lá na pasta aula Mendoly, todas as vezes que eu colocar um PDF lá, ou um Word, ou uma imagem eu ainda não testei, mas um Word, com certeza, se eu colocar lá, ele vem pra cá também na pasta. Então, tenha esse cuidado, se vocês não quiserem também, como tem a limitação de PDF, né, de capacidade, então, não seria tão, tão, tão adequado, né, mas é possível, então eu mostro que é possível, tá? Então, aí sim, nesse caso, o que eu fizer lá e se eu colocar uma coisa lá ou tirar, ele vai sincronizar e vai conversar, tá? Bom, essa é, deixa eu sincronizar aqui, né, porque como eu fiz bastante modificações, quero que já recarregue essas pastas que eu salvei e esses PDFs que eu coloquei aqui. Ok? Ó, e perceba que cada vez que eu clico no título, aqui na, nos detalhes, né, aqui ao lado tem três funções, né, tem três, é, três abas. aqui de details, de detalhes, vocês veem, né, os metadados que vieram, né, com este documento, é, da mesma forma, quando vem assim, né, dessa, dessa, né, que não conseguiu identificar, veio assim. Por que que isso acontece? É, não sei se vocês se lembram, não é da minha época, mas eu sei que existe aqueles fichários, né, aquelas fichas catalográficas que organizavam a, o acervo de uma biblioteca, né, aquelas fichas catalográficas, elas não deixaram de existir, elas só se tornaram eletrônicas. Então, tem o campo, cada, cada documento que entra numa fonte de informação, ele tem uma planilha eletrônica com os seus dados, né, com as informações de título, de resumo, de autoria, de data de publicação, de, de, de júri, né, de, de fonte, de suporte, enfim. Algumas vezes, essa planilha eletrônica, ela não foi preenchida, só foi disponibilizado o PDF lá, tá? E aí, quando isso acontece, quando não tem metadado, o software aqui dá um jeito de preencher do jeito que ele, que ele consegue. Então, por isso que acontece isso. e é importante que vocês modifiquem aqui no Mendeley, na biblioteca Mendeley de vocês, porque como vocês vão utilizar o plugin de citação, na hora que vocês forem buscar esse PDF, ele vai preencher com esses metadados aqui. Então, se eles não estiverem organizados ou preenchidos corretamente, não vai sair correta a citação. E é importante que vocês corrijam na biblioteca Mendeley para que vocês não tenham o trabalho de toda vez que você atualizar o seu documento, você perder aquela edição manual. Então, esse aqui é realmente um livro. O título dele é Fronteiras da Ciência. Opa. da Informação. Ele não é um autor principal, ele é uma organização, não tem dado, não é uma, não vou excluir daqui porque não é um artigo, ele é, deixa eu ver aqui, acho que é da cidade de São Paulo, Brasília, não, Brasília. O ano dele é 2013, a editora é o Edict, o editor, que aqui no caso é o organizador, botar, é a professora Sarita Albagli. Ok. Bom, as principais informações são essas, então, de autoria para fazer a citação, já está tudo ok. E aqui eu vou fechar, a partir do momento que eu preencho, ele já fica salvo, eu não preciso clicar em nenhum lugar para salvar, ele já está inserido os dados aqui, tá? E eu posso fazer isso com todas as ocorrências, tá? É importante que vocês, né? E aí você verifica, esse aqui é um artigo de conferência, aqui tem um tipo de documento, tá? Então, esse aqui é um artigo de conferência, algumas vezes você consegue copiar já direto do PDF aqui, deixa eu ver se vai ser o caso, deu certo, dá uma corrigida se precisar, aqui são os autores, deixa eu ver, pegou outros autores, enfim, aqui eu vou colocar só o primeiro autor aqui, e depois, depois aqui seria o caso de colocar todos, aqui eu preciso colocar o título do Proceeding, né? Então, eu tenho aqui o encontro anual da OX, e se eu for utilizar o o o a BNP, né? Como estilo de citação, eu posso colocar vírgula o o dado da da edição ali, o número do encontro, tá? O ano é 2020, enfim, aqui não tem essas informações, se tiver informações de página, a cidade que foi realizada, na verdade, esse evento foi online, então eu posso colocar online, e aqui preencher as informações de da da publicação, ok? Então, isso é importante, eu vou deixar esse aqui, por exemplo, a mil, para que vocês vejam como é que, para que vocês, né, consigam visualizar como é que fica na hora de fazer a citação, se eu não corrigir, ok? Bom, esses são documentos que vocês já têm aí, e agora a gente vai entrar, então, nas fontes de informação, ó, percebam, eu fiz aqui a sincronização, aqui na versão desktop, quando eu vim para a versão online, ele já veio também com o PDF, aqui eu posso fazer a leitura, também fazer as modificações aqui, se eu fizer as modificações na versão online, ele também, opa, não, não consigo fazer edição aqui, tem uma modificada, então, ele não consegue fazer a edição, então, aqui a versão web, ela vai ser uma cópia, né, é a sua biblioteca nas nuvens, ok? Ok? deixa eu ver se já estão todos aqui, tá? Então, como é que vocês fazem a importação ou exportação, né, de uma do, do, das bases de dados direto para a biblioteca Membler? Assim como vocês, né, devem estar fora de casa, é via portal de periódicos, utilizem o portal da CAPS, algumas fontes de informação, só estão disponíveis via acesso institucional, então, vocês não conseguem acessar a Web of Science, Inbase, por exemplo, diretamente no, no, buscando pelo Google, vocês só conseguem buscar aqui via portal da CAPS, tá? Então, é importante que vocês aprendam a fazer esta, esta, já pode ser, né, provavelmente vocês já conhecem, então, vou fechar esse aqui, vou buscar fazer o acesso via comunidade acadêmica federada, acesso ao tapé, minha conexão tá um pouco avaliar. Gente, vocês estão me ouvindo, né, tô tão quieto, tá tudo certo aí? Tem perguntas até aqui, depois, vamos ter algumas perguntas, tem até perguntas, o pessoal tá escrevendo aqui. É que, como eu não vejo vocês, então, eu fico, parece que eu tô falando sozinho. Bom, aqui vocês vão buscar por UFPR, se o e-mail de vocês é arroba ufr.br ou CHC, sempre falo, né, se o e-mail de vocês é arroba hc.ufpr.br Então, é da UFPR, enviar, e muito importante, isso é um erro comum, né, quando vai fazer o primeiro acesso, quem ainda não sabe, é pra vocês colocarem somente o que antecede o arroba, tá, então, só o login e a senha do e-mail da UFPR de vocês. Vou fazer o login. E antes aqui estava acesso livre, agora tá o acesso provido por Universidade Federal do Paraná, tá. Fazendo a busca direto aqui no, aqui, deixa eu ver, na busca por assunto, né, se vocês já fazem, né, eu fiz aqui uma busca super geral, aqui você consegue ter um estado da arte, você consegue ter acesso aos textos completos, você pode buscar por periódico, por livro, e aqui eu recomendo, né, eu acho muito importante a utilização do portal da CAPES pra prover o acesso a conteúdo restrito, mas eu acho interessante, a gente recomenda que vocês utilizem a interface diretamente da base de dados, da plataforma, tá, porque assim, a atriz, o portal de periódicos não congrega, né, não é um agregador, não é um portal de busca integrada em várias fontes de informação, ele é, tá, mas algumas bases nativas, elas têm uma organização, elas têm vocabulários controlados, elas têm descritores, elas têm a conjunção entre os operadores boleanos, alguns operadores boleanos mudam de uma interface pra outra, então nessa conversa entre a interface do portal da CAPES e a interface da fonte de informação, às vezes acontece um ruído e nem sempre a busca é efetiva, agora se você quiser, né, se dentro da metodologia de pesquisa estiver descrito que você fez a busca no portal da CAPES como um todo, ok, não tem problema, utilizem dessa forma. Tá, então pra fazer a exportação, né, do portal da CAPES, ah, não comentei, vou voltar só pra mostrar ali, se vocês não fizeram a instalação do Web Importer, é só vir aqui em Tools, né, Ferramentas, e instalar o Web Importer, ele vai abrir o seu navegador padrão, né, então, às vezes acontece, o meu navegador padrão já é o Google Chrome, aí às vezes acontece da pessoa clicar ali no, no install Web Importer, e aí abrir o Internet Explorer, mas não é esse o navegador que ela, que a pessoa quer utilizar, então, ele vai abrir o navegador padrão de você, tá, ou você joga aqui no, no Mainway Web, e busca a aba do Web Importer pra, no navegador da sua preferência, então, abre o Mozilla e clica Mainway, esse endereço aqui, né, e busca pelo Web Importer, tá, instalou, fez, ele vai, no Google Chrome, né, ele vai instalar esse plugin aqui, que vai aparecer aqui no navegador, tá, então, do portal da CAPES, né, você pode enviar essas, verificar se, se tiver aqui, né, agregado, o metadado do PDF, você pode clicar aqui, no Web Importer, é, esse aqui não vai dar certo, algumas vezes, clicando no Web Importer, ele aparece aqui, a lista das referências, no portal da CAPES aqui, ele não está aparecendo, porque ele só reconheceu um site, ele não reconheceu a lista de metadados, né, de referências, de metadados dessas referências, então, o Web Importer, esquece, não vai dar certo, tá, então, aqui vocês têm os filtros, depois de clicar, e fazerem todas essas funções, né, vocês podem, uma a uma, aqui na aba de detalhes, fazer a exportação dessa referência, né, no enviar para, e aqui pode selecionar, né, ou Bibitex, ou formato RIS, para enviar e fazer um arquivo para levar essa referência lá para a sua biblioteca mesmo, tá, ou vocês podem, né, vou selecionar esse aqui, vou selecionar esse aqui, né, eu estou fazendo bem aleatório aqui, tá, vou selecionar esse aqui, tá, eu quero essas três referências lá na minha biblioteca, eu selecionei, ela fica aqui no meu espaço, aqui do meu espaço eu posso selecionar todas, e aqui ao lado, pode selecionar como salvar, eu seleciono o formato ou Bibitex ou formato RIS, ambos são aceitos lá pelo, pelo, o que eu estou fazendo agora? Eu estou copiando os metadados dessas referências em um arquivo formato RIS. vou dar o ok aqui, já vem pré-definido ali, de acordo com o que eu selecionar, eu vou salvar, né, no meu computador este arquivo, ok? Ok, salvei, tá aqui, salto, né, como é o pronto. E aí, eu venho aqui, eu vou criar aqui uma nova parte só para, como eu não tinha do portal, e aí eu venho aqui e seleciono e vou colar aquela lista de metadados, de referências, então eu venho aqui em File, Add File, porque eu criei um arquivo, né, vou aqui na área de trabalho, seleciono esse arquivo que eu criei, e aqui as três referências vêm com os detalhes ali de título, de autoria, né, de dado de publicação, corretamente, de acordo com o que eu selecionei lá. Importante, aqui não veio o PDF, tá? Se eu quisesse o PDF desses arquivos, eu teria que clicar neles, né, vou abrir aqui, achar o texto completo dele, deixa eu ver aqui, acho que é mais fácil eu mostrar ali da outra aba, tem que ser da pasta. Vamos ver esse aqui, aqui, algumas vezes, quando na interface está mostrando onde tem o PDF, quando eu clico no plugin, ele captura, não é o caso, o portal da Capes, eu geralmente não uso o portal da Capes para mostrar o Mendeley, então eu não estou vendo junto com vocês, é a possibilidade, tá? Então, eu vou baixar esse arquivo, esse artigo no meu computador, e aqui, ó, vou selecionar esse arquivo aqui, eu venho aqui no campo de detalhes e vou adicionar esse arquivo que eu acabei de baixar, ó, cliquei aqui em Files, tá? Seleciono, e aí o PDF fica atrelado ao documento, tá? Eu podia adicionar, venho aqui arquivo, arquivo, mesmo que a referência já estivesse ali e colocar e fazer dessa forma, tá? Só que como eu já fiz da outra, ele não fez novamente, tá? Mas poderia. E ele não ia reconhecer como uma duplicação, ele só ia colocar o arquivo ali, ok? Então essa é a forma que eu tenho para colocar as referências aqui do próprio portal da CAPS, ok? Então, dependendo do número de, 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 é, de resultados, eu posso, né, ir selecionando mais de um documento aqui dessa, dessa página, ok? Ok? Vocês querem abrir para alguma pergunta agora? Porque como eu vou mostrar base a base, pode ser que tenha perguntas de cada base, ou a gente deixa para o final. Tem algumas perguntas aqui, a gente poderia passar rapidinho por elas, assim, rapidinho, assim, até para você ter um tempo, né? Porque elas falam um pouco do mando ali, da ferramenta, né? Então, a primeira pergunta que nós temos aqui, Cristiane, é, aliás, as duas primeiras são sobre a ferramenta Mandley, efetivamente, né? Assim, sobre, primeiro, a questão, você comentou das mudanças que estão acontecendo, né? Na plataforma, e a pergunta da Grazi é se também vai ter mudança na versão desktop, né? As referências também vão, né? Acontecer também na, na versão desktop? Então, pelo que eu li, de toda a informação que eles mandaram, inclusive, para quem já é usuário do Mandley, eles enviaram um e-mail explicativo, né? Só são nessa, 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 nessa função que ele tinha antes de ser conexão de rede social. Então, vai sair aquele, é mais na versão web, sabe? Vai sair, saiu aquele feed de notícias que antes você tinha, que você podia comentar artigos que aparecia igual como um feed de rede social, assim, né? Comentários mesmo. E dos grupos, os grupos privados que se trocava PDF entre os grupos, parece que esses, eles vão sair, tá? Então, nessa versão do desktop que tem essa coisa da criação de grupos, eu ficaria, não usaria, eu vou até mostrar, mas eu não usaria por enquanto até entender certinho a modificação que a plataforma vai fazer, tá? Mas essa parte de gerenciamento das referências, de adicionar pastas, criar pastas, incluir referências e PDFs, na sua biblioteca desktop, não apareceu mudança, não está previsto, então, não acho que pode continuar usando sem medo. Ok, eu acho que você já respondeu as duas outras questões da Grazi também, né? Ela perguntava sobre das referências, se quando você faz a, gerencia a pasta e biografia do computador na versão desktop, se elas também vão para a plataforma online? E ela pergunta também sobre o backup dos metadados das referências que já estão organizados, né? Se você poderia mostrar como fazer essa organização de metadados? Mas, não entendi direito a pergunta. Igual como eu mostrei ali, tipo, ah, essa daqui está errada, o metadado, aí eu uso esse campo da direita aqui para, de detalhes, para ir editando. Eu tenho que fazer manualmente, eles não, ela não faz automático, tá? Então, assim, quando acontecer desses erros, eu abro o PDF para eu verificar lado a lado e vou fazendo a modificação manualmente, não dá para fazer, infelizmente, não dá para fazer automático. O automático, se lá na fonte de informação nativa de onde eu baixei esse PDF, seria, mas daí eu não consigo, não tenho gerência lá pela fonte de informação, então eu corrijo aqui, tá? Ela questionou sobre a questão de fazer um backup dos metadados das referências, né? Se você consegue fazer um backup. Se você consegue exportar as referências que você tem aqui, você consegue, ó, você pode selecionar todos, com o botão direito aqui em qualquer uma, selecionar todos, e aí novamente com o botão esquerdo você pode exportar, copiar para um formato de citação, ou um formato, né, para quem usa o Leitex, um formato do Leitex para você enviar para outro gerenciador de referência, tá? Você, você faz, você pode fazer dessa forma, tá? Aqui, quando você usa esse formato de citação, ele vai criar um arquivo, mas ele vai, quando você copia para o, o, o lugar, ele vai, ele não põe uma linha, tá? Entre as, as citações, então, é, fica meio estranho, e eu vou mostrar para você como gerar uma lista organizada com todos os, as referências que você tem ali, tá? Então, é dessa forma, ou você copia, né, nessa forma de, de, de citação aqui, ou você exporta para um, né, fica ali um arquivo, igual como eu copiei a lista de, de referência e resultados lá do portal da Capes, fica desse arquivo, que só é elegível por outro gerenciador de referências, tá? Então, essa é uma forma de você fazer um backup das, além da, que ele faz automaticamente nas nuvens, tá? Tem mais alguma pergunta? Eu, eu acho que não, não, no momento não, Cristiane. Tá. Então, vamos seguir aqui, eu vou mostrar a base Web of Science, então, fui ali, usei o menu buscar base, Web of Science, fazer aquela busca aqui, tá? base, basicinha lá. Então, aqui na Web of Science, com esse termo que eu busquei, vieram 825 resultados, aqui da Web of Science, eu tô, veja que aqui, ó, na parte de cima, eu tenho a classificação e organização da minha lista de resultados. Eu posso, por exemplo, mostrar os resultados por relevância, por número de citações, né, por data, tá? E aqui ao lado, eu tenho, não, tem mais funções de mostrar. Vindo até o final, eu posso mostrar até 50 resultados por página. Por que que eu tô mostrando isso? Porque aqui na Web of Science, é possível utilizar o menu Web Import, tá? o plugin de Web Import. Porque daí ele vai reconhecer as referências e aqui, se o PDF estiver disponível, ele vai reconhecer e vai já carregar o PDF, ó, aqui, como eu comentei com vocês, é, vai, vai já carregar o PDF e enviar lá para a biblioteca menu, tá? Por que que algumas vezes o PDF não carrega? Porque a Web of Science é uma base de dados referencial, então, ela tem o título, o resumo, as palavras-chave e algumas vezes ela vai também disponibilizar o link para o acesso ao texto completo. Não. Não. Por favor. Mas, aí algumas vezes já vai ter o PDF. Eu não vou selecionar os 25, deixa eu ver se ele reconheceu os 25, ó, 50 referências encontradas nessa página. Atenção, algumas vezes ele não reconhece o mesmo número de, de, né, de referências dessa pasta, é, dessa página, às vezes, como vocês podem ver aqui ao lado, aparecem alguns, alguns documentos atrelados que citaram essa referência. Então, como tem um metadado ali agregado, algumas vezes ele reconhece. Então, se você estiver fazendo um trabalho que você precise, né, é, digitar e falar corretamente quantos, quantos resultados vieram em cada base de dados, eu recomendo que você utilize a outra forma de exportação dos resultados. Mas, se você não quiser ter aquele trabalho de buscar PDF por PDF, né, de cada documento, daí utiliza essa versão do plugin. Só que fica sempre naquela confrotação, né, se o, se o, o resultado que aparece aqui está realmente aparecendo aqui. Ah, esse aqui bateu, eu vou colocar. Esse aqui já, é, esse segundo, então, algumas, ó, esse aqui ele trocou a ordem, mas tudo bem, não tem problema, eu vou selecionar alguns aqui. Ah, eu não vou selecionar todos para não dar bug aqui na minha internet. Ok? Então, eu selecionei aqui, aqui no menu que eu selecionei alguns aqui, né, eu já posso colocar diretamente na pasta que eu criei lá na, na versão desktop. Ok? Eu vou selecionar aqui a versão na pasta revisão sistemática na superfase do Web of Science e vou adicionar. Aqui, ó, ele vai me dizer se ele conseguiu encaminhar o PDF para lá, tá? Então, aqui foi a referência, só a referência, aqui foi, aqui está adicionando aqui, ainda aqui foi só a referência, aqui também foi só a referência, aqui ainda está adicionando. Mas, provavelmente, muito provavelmente, aqui vai o PDF o PDF também. Ok? Vou deixar trabalhando aqui. Enquanto isso, eu vou buscar outra base. Vou aproveitar logo e buscar aqui. vou usar essa aqui. Ó, aqui já trabalhou, então aqui foi o PDF junto com a referência. Tá? Eu vou voltar aqui na minha, na versão desktop, vou sincronizar enquanto ela trabalha aqui, eu vou voltar lá na fonte de informação, na Web of Science. como eu comentei, se você quiser ser fidedigno dos resultados que estiveram aqui para exportar corretamente, então você vai utilizar essa versão de exportar. Da mesma forma que lá no portal da Capes era enviar para e selecionar o formato, aqui é exportar e aqui ele aparece algumas funções, como a Clarivate Analytics produz o EndNote, ela vai privilegiar aqui a plataforma deles, então você tem que selecionar esse menu Outros Formatos de Arquivos. Aqui você pode mandar 500 registros por vez, tá? Então, não tem limite, mas você só vai conseguir criar arquivos de 500 em 500 resultados. Tá? Eu vou mandar só os 50 primeiros aqui da página. Lembre que lá embaixo eu mostrei 50 resultados por página, então aqui vão os 50. Eu seleciono aqui o formato Bibitex, ele não tem o formato RIS, tá? Mas esse formato Bibitex, aqui Bibitex, é legível lá pelo Membler. E vou exportar. Então aqui ele está mandando 50 referências. Nossa, bem devagarzinho. Aqui caiu minha internet, acho que não, vamos ver, eu vou dar uma atualizada aqui. Caiu aqui, deixa eu ver, voltar aqui. Achei ótimo, isso que até sumiu o negócio aqui. Ah, que susto. É um susto da gente, né? É, eu vou mandar aqui de novo, vamos ver se vai dar certo. Agora, então, posso renomear se quiser, vou salvar. E aí, novamente, né, volto aqui. O que é isso? Ah, eu estava tentando editar. Não. Vou selecionar a pasta para trabalhar, venho aqui, aqui, Eu já tinha aqui alguns arquivos que eu tinha mandado via plugin. Vou adicionar o arquivo que eu acabei de criar, que é esse aqui, e vou em abrir. Ele está sincronizando, então, ele vai fazer uma... Está demorando um pouquinho, tá? Mas aqui vem automaticamente as referências que eu cliquei. Ó, e vejam que aqui, ó, tem 52 documentos. Ora, era para ter até um pouco mais, porque eu mandei primeiro 5 ou 6 de uma vez, via plugin, né, via web import, e criei um arquivo com as 50 referências. mas se eu chegar aqui em Tools e Check for Duplicates, ele me encontra dois conjuntos de dados achados como duplicação. Eu clico nessa setinha, vou mostrar, vou aproximar aqui, tem que clicar exatamente nessa setinha aqui, tá? Para que ele, ó, para baixar, e aí ele me mostra, olha, essa referência está duplicada com essa referência. Aqui ao lado, clicando em cada uma, eu verifico quais são os campos que eles estão, né, dando um match, dando uma combinação de preenchidos iguais. Eu verifico que é uma duplicação mesmo, e eu consigo mesclar os dois documentos. A única diferença aqui também é que tem mais dados de PDF, né, que esse aqui tem o PDF. E aí vai ficar o dado mais completo, ele vai juntar o que não tinha duplicação e vai deixar o arquivo que tem, por exemplo, o PDF, tá? Ele vai me perguntar se confirma a mescla, e aí deu certo. Clico novamente, verifico se realmente é uma duplicação, se é no mesmo volume, a única diferença que realmente é que tem o PDF, né, e aí eu fico com os 50 resultados, onde que eu sei que tem 50 resultados, aqui, clicando em 1, eu vejo aqui que eu tenho 50, não tem muita coordenação motor aqui, tá? Mas aqui eu vejo que eu tenho 50 resultados nesta pasta que eu acabei de criar. Aqui no portal da CAPES, clicando em 1, eu tenho três documentos, é fácil de olhar também, né, só tem três. Aqui na pasta de dissertação eu tenho sete documentos, e aqui em All Documents, eu tenho já 77 artigos, 77 referências, 77 documentos, ok? Então, essa é a forma de exportação, importação da Web of Science. Eu abri ali a Academic Search Premier, esse é um portal do, como eu comentei com vocês, da editora EBS, que é um agregador, na verdade, é um agregador de conteúdos. Aqui, se não tiver, se tiver aparecendo exibir tudo, é porque mais de uma base de dados está selecionada. Então, vocês podem, de uma só vez, buscar em outras fontes de informação, né, diferente do portal da Capes, que eu recomendei que você fosse na interface nativa, aqui você pode escolher mais de uma fonte para fazer a busca de uma só vez. Então, eu posso fazer a busca na Acadêmica, posso fazer na Business Search, na Library Information Science and Technology Abstracts, na Information Science and Technology Abstracts. Bom, essas eu acho que são da nossa audiência aqui, são as que mais importam, então eu posso selecioná-las e aí sim aqui, acho que está certo, né? Se eu estiver fazendo esse tempo todo errado a busca, mas tudo bem, está vindo resultados, né? Então, eu vejo que aqui nessa interface vieram 286 resultados, dos quais, né, 271 estão na Acadêmica Search Premier e 15 estão na Business Search Premier, não vieram nada de resultados nem da ISTA, nem da LISTA. Tá? Aqui, nessa interface, eu posso, aqui na parte superior direita tem a forma de organização, então, aquelas, né, de mostrar minha lista de resultados por relevância, por data, por fonte, por autor, e aqui nas opções de páginas eu também posso mostrar até 50 páginas, 50 resultados por página, tá? Posso selecionar aqui, e aqui tem duas formas, né? Deixa eu ver se o plugin funciona, eu acho que não vai, provavelmente não, mas vamos ver. Acho que talvez funcione, ah, funcionou, aqui, só que aquilo que eu comentei com vocês, de algum lugar ele acha que, por exemplo, era para estar mostrando 50 resultados, mas aqui, ó, estão aparecendo 52, 52 referências encontradas nesta página. Então, novamente, precisa dar uma conferida, né? Se esses resultados são, né? Mesmo, se estão batendo, o que foi que ele reconheceu, ele reconheceu, por exemplo, a própria busca, né? O próprio site como uma lista, então, só que daí eu não consigo identificar aqui qual que é o que está, né? qual que é essa outra referência que ele achou ali, tá? Aqui, ó, os PDFs, eu já vou saber se ele vai enviar o PDF ou não, então, aqui o PDF não foi encontrado, procurando o PDF não é encontrado, então, aqui, esse aqui com certeza iria o PDF, tá? Eu teria que deixar os dados carregarem para poder verificar se o PDF iria também. Vou selecionar aleatoriamente aqui e vou, novamente aqui, ó, eu posso selecionar já diretamente para carregar lá na pasta no meu, na minha biblioteca Mendele organizada. Então, eu posso mandar, isso é via plugin, tá? Então, aqui só foi a referência, só foi a referência, esse aqui, ó, não conseguiu enviar o PDF, mas ele vai te mostrar onde foi que não foi o PDF. Então, provavelmente aqui, ó, ele não conseguiu enviar o PDF que eu tinha selecionado. Então, ok, aqui não vai. E, eu posso também mandar toda essa lista de resultados. Eu venho aqui na função compartilhar, tá? Ou eu mando de 50 em 50, né, vindo aqui nesta pasta vendo os resultados de 1 a 50. E aí, o que que eu fiz? Ó, vejam que apareceu a pastinha amarela aqui já, né? Aqui em cima, no menu superior direito, né, no banner azul, eu tenho essa função pasta. Então, eu acabei, na hora que eu selecionei compartilhar resultados de 1 a 50, eu criei, eu mandei ele aqui para esta pasta. aqui, desta pasta, eu posso selecionar todos e selecionar a função exportar. Aí, é que eu vou selecionar o formato, então, ele já está vindo aqui pré-selecionado o formato do RIS, mas eu também podia selecionar o formato do BITEC. eu vou remover da minha lista para depois de salvar. Novamente, ele vai salvar um arquivo e esse arquivo que eu acabei de baixar, eu vou selecionar a pasta, File, Add Files, seleciono o arquivo que eu criei e aqui ele vem com as referências. Se tiver disponível lá e ele conseguir capturar, ele vem inclusive o PDF, tá? Então, tudo bem, vocês não vão reclamar, né? Se vier o PDF, junto. Ah, Cris, como é que eu faço para ver, para verificar o PDF? se eu quiser ter acesso ao texto completo, eu seleciono o arquivo aqui, aqui na aba de detalhes, eu procuro a URL. Se a URL não estiver aparecendo aqui, eu clio bem no campo de DOI, né? De DOI, destravo clicando nesta lupinha, deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor, destravo clicando nesta lupinha e aí sim o link vem e aí não é clicando em cima do link, é nesta setinha aqui e aí ele vai aparecer aqui no documento de vocês. Algumas vezes, ao fazer este caminho, ele vai pedir para você fazer a conexão com a sua instituição, tá? Se for uma base da Eusevier, ele vai aparecer aqui compre ou faça o login pela sua instituição. Como eu já estou logado, percebam que aqui está com a minha conta do Mandler e eu entrei com um e-mail institucional, ele já reconheceu, mas se não for aquela mesma, você pode selecionar, fazer o login pela sua instituição, vai preencher o FPR e aí as bases da Eusevier, elas vão mandar um link para o seu e-mail, tá? Então, você vai abrir a sua caixa de e-mail e aí você vai ter acesso ao PDF, tá? Aqui desta página, você pode ou clicar no plugin e aí ele vai reconhecer o PDF aqui, tá? Então, ele é aqui, ele está vendo o PDF, eu posso adicionar e aí ele já vai salvar direto na minha biblioteca Mendeley. Atenção, quando eu utilizo o plugin Web Importer capturando o PDF, ele vai ficar somente na minha biblioteca Mendeley Desktop e online, tá? Ele não vai para o meu computador. Se eu precisar, se eu quiser ter segurança que eu nunca vou perder esse PDF, né? Não vou perder essa minha conta, você vem aqui desta página, faz o download do artigo no seu desktop e depois coloca na sua biblioteca Mendeley, tá? Não vai, não, se você quiser ter essa segurança, essa redundância. E até recomendado, se você for utilizar uma massa de PDF muito grande, né? É recomendado que você faça o download direto lá na sua máquina e depois faça para a Biblioteca Mendeley, tá? Porque senão você vai lotar a sua capacidade da Biblioteca Mendeley e aí pode perder algum PDF, tá? Então usem esse plugin aqui com cautela e sempre que possível baixem no desktop de vocês, ok? Eu vou sincronizar aqui só para gente verificar se vem alguma duplicação enfim ok e assim vai ser para todas as fontes de informação ou você vai ter que buscar o botão enviar para ou compartilhar e aí vai selecionar a versão de exportação ou buscar o botão exportar tá? Vamos ver aqui se volta que voltaram três resultados eu também posso tentar buscar via plugin aqui ele achou normalmente três três realmente três referências eu posso selecionar tudo que vai dar certo vou só tirar essa página vou mandar aqui para a Cielo e vou adicionar ok vamos ver se vai dar tudo certo aqui tá adicionando só três resultados aqui o pdf não foi apesar de estar aparecendo aqui mas o pdf não foi ok aqui foi um pdf foi um pdf se eu quiser mandar a lista inteira vou selecionar posso selecionar a pasta ou não vou exportar sempre que tiver seleção de formato ou é o formato ris ou é o formato bibtex depois eu vou colocar todas as né ou os itens selecionados ou todos os registros com o máximo de dois resultados e vou exportar eu não vou fazer aqui é criando aquele arquivo novamente tá não vou criar porque eu já mandei para lá então vai dar uma duplicação deixa eu ver qual outra fonte que eu tinha falado que ia ver os o as copos as bases da eu vou buscar somente uma delas aqui e as copos e aí elas são parecidas a lista de resultados ali quando aparece vai sempre selecionar exportar o botão vai ser exportar nas da Eusebio até tem uma versão de exportação da escopos direto para o Mendeley mas aí ele vai para a pasta uns ou não classificado que eu não tenho aqui porque eu acho que eu não tenho nenhum documento que não está em pasta então às vezes ele vai aparecer aqui não classificado e aí você meio que vai se perder porque você não vai saber se aqueles arquivos vieram da Scope somente tá então recomendo ver se vai acho que não vai dar mais mas vamos ver ele não tá deixa eu voltar aqui para para ver se ele abre o campo de busca ele tá até preenchendo ali mas ele não tá buscando até que tempo eu tenho olha você tem em princípio até as 20 horas Ah tá Bom daqui vieram os resultados aqui como eu comentei ou você vai sempre precisar selecionar a quantidade de documentos que você quer eu vou selecionar só essa página e vou selecionar sem que lhe permitir aqui o botão export que é exportação então sempre procure exportar send to enviar para ou compartilhar e aí dentro do compartilhar tem a função de enviar por e-mail como é o caso lá das bases da EBSCO tá então é bem tranquilo e aí o processo se repete para todas né eu vou copio exporto essa lista de resultados abro meu Mandely desktop e importo essa lista de resultados tá então não não tá aparecendo aqui eu vou vou adiantar porque daí não fica muito macio tá então aqui eu já tenho toda minha biblioteca preenchida se eu clicar eu tô aqui clicando em all documents como eu fiz uma mesma busca em várias fontes de informação provavelmente alguma tem alguma duplicação entre as bases de dados e aqui como eu comentei com vocês eu quero verificar quais são as duplicações dessa né aqui me bastava saber que na web of science eu tinha 50 documentos na Cielo eu tinha 3 documentos no portal da Capes eu tinha mais 3 documentos tá e depois eu posso tirar as duplicações e trabalhar já só com os resultados que eu vou analisar caso a caso então eu venho aqui na pasta né maior tools ferramentas check for duplicates e aí ele vai me tirar as duplicações eu posso analisar se realmente né é uma duplicação e aí se ele tiver numa pasta eu capturei o pdf e na outra não tinha o pdf ele vai ficar na pasta que está mais completa com o pdf tá vou completar confirmar aqui vou confirmar esta vou confirmar esta olha é bem difícil mas eu já aconteceu comigo de não ser duplicação tá então é importante que vocês olhem uma a uma é uma ferramenta que ajuda você tem né um trabalho muito né acelerado você economiza seu tempo mas tem coisas que você precisa realmente olhar uma a uma as duplicações é uma é um desses são desses casos tá então aqui né eu fico eu fico eu fico aqui com 50 aqui eu fico com 50 porque eu já mesclei enfim aqui vejam que eu já fui tirando as duplicações e já fico com os documentos corretos ok e aqui eu sei quantos documentos tem cada como um todo sem as duplicações dessa vez ok bom agora eu vou mostrar pra vocês como mexer com o pdf tá então clicando no link do pdf eu consigo né fazer é é se é os destaques eu posso fazer um comentário e dar essa parte esse trecho posso fazer cores diferentes então aqui eu vou selecionar esse aqui em rosa e posso fazer isso diretamente no pdf eu também posso utilizar o campo de tags aqui né no no notas ou posso atribuir anotações então se eu tiver fazendo uma síntese né ou um estudo de revisão que eu preciso dizer quais quais documentos ah esse aqui apresentou o conceito ou posso falar conceito de gestão do conhecimento ah ah esse aqui também traz conceito deixa eu ver como que eu coloquei lá no outro tá esse aqui também faz conceito de gestão do conhecimento fazendo aleatoriamente tá ah esse aqui também faz o conceito de gestão do conhecimento aqui ó percebam que o título tá diferente mas eu vou mostrar pra vocês lá a função como é necessário fazer a correção tá isso é importante esse campo de notas porque eles são campos recuperáveis tá tanto na hora de vocês fazerem a citação quanto pra fazer eu quero mostrar por exemplo só os que eu atribuí a nota conceito de gestão do conhecimento eu venho aqui no canto superior direito nessa lupa na setinha eu seleciono o campo de notas copio e aqui eu vejo né diretamente só aqueles que eu atribuí a essa nota então isso é importante pra quem tá fazendo análise mais sistemática ok ah eu posso pesquisar por autor eu quero todos os artigos da valentina nessa pasta não tem deixa eu ver deixa eu ver se é se eu escrevi certo pronto aí aqui vieram os artigos tá só desse autor isso é mais uma forma de você se organizar de outra forma eu também posso fazer aqui na tag ah eu vou usar esse documento aqui na introdução esse aqui também eu vou usar na introdução isso se eu não me organizar aqui né nas pastas eu tô fazendo um exemplo bem tosco tá introdução então essas são as formas de vocês eu vou dar um sincronizar aqui de vocês irem fazendo o fichamento desses arquivos trabalhando com eles na na biblioteca membre tá é importante que vocês né façam essas anotações na biblioteca membre porque vocês podem continuar a leitura de vocês a partir de qualquer plataforma ah eu tive um intervalo no meu almoço eu vou é ai toda vez eu esqueço qual que foi o artigo que eu comecei tá eu vou procurar esse aqui lá na minha biblioteca mainly online ele tá sincronizando peraí deixa eu ver tá qual que é o autor é possível que você não esteja reconhecendo o Bom, deixa eu ver aqui. Ah, eu tô no campo de autor, é claro que não vai. Ufa, achei que tava... Não ia achar mesmo, tava o campo de autor lá pré-selecionado. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Não tô conseguindo limpar os filtros, mas deixa eu ver aqui. Bom, como eu li recentemente, é pra aparecer aqui. Aqui, ó, ele está aqui. Deixa eu ver aqui. Então, ele tá ali, é... Límpido. Aqui tem os detalhes. Então, deixa eu... Aqui no campo de PDF. Então, aquelas anotações, ou, né, o que eu fiz lá na versão desktop, elas são carregadas também para a versão web. Isso aqui era uma ferramenta importante de colaboração também, para você compartilhar dados com grupos. Só que como a plataforma está em transição nessa parte de grupos, eu não vou mostrar para vocês, não. Senão, pode ser que eu mostre uma coisa que amanhã, né, não vai mais estar disponível. Tá? Essa é a forma de trabalhar com o PDF, tá? Basicamente. Agora, eu vou mostrar o plugin de citação. Aqui na versão desktop e em tools, vocês podem instalar, né, se vocês tiverem o editor LibreOffice, vai aparecer aqui para vocês. Como eu tenho, aparece aqui para mim. Se vocês não tiverem, não vai aparecer. É instalado no computador de vocês. E aqui, para vocês, estará install, né. Como eu já estou instalado, já tenho instalado, já aparece direto. Quando eu fizer as instalações, ele vem para essa aba de referências. Aqui, ó, é a versão de... Deixa eu aproximar para vocês verem melhor. Então, aqui é a parte de inserção de citação. Aqui é para desfazer alguma coisa que você fez. Para atualizar. Aqui, nesse insert bibliográfico, você faz... Você clica uma única vez, né, no documento e ele vai inserir a lista de referências automaticamente. Aqui você abre o Mendeley Desktop. Aqui é o estilo de citação. E aí, já vou aproveitar para recomendar a utilização para trabalhos, né, desenvolvidos na UFR. Utilizem esse estilo de citação da Universidade de São Paulo. Da Escola de Comunicação e Artes da ABNT. É a versão, é o estilo que está mais atualizado, conforme a última versão da ABNT 6023. Que é a de normas de apresentação de referências. Aqui já são alguns que eu já instalei, né, como teste. Se não aparecer essa função, esse estilo para vocês, é só clicar em More Styles. Aí ele vai abrir aqui a aba de Instalados. Se ele não estiver instalado, você vem na aba de Get More Styles. E aí digita aqui Universidade de São Paulo. Daí ele vai aparecer essa aqui, né, de... Criado pelo Tiago Murakami. Atualizado nesse dia. Aqui vai aparecer Install. Aí você vai colocar, vai ser igual a esse aqui, ó. Install. Depois que você instalar, ele vem para a aba de Instalados. E aí sim você usa esse estilo, ok? Vamos, então vamos, já estou com a... Então eu posso, vou aqui... Então a primeira, a primeira parte é... Eu tenho a aba de Referências ao final. É posicionar o mouse onde eu vou fazer a citação. E clicar em Insert Citation. Eu posso, né, buscar pelas tags. Lembra que eu coloquei as tags lá? Então eu posso clicar aqui e selecionar. Ok? Eu posso utilizar em Insert Citation o... A nota que eu atribuí. Então eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aquele que está bem estranho lá. Ou eu posso, se eu quiser selecionar mais de um documento, né, mais de uma citação. Então aqui vários autores corroboram a mesma ideia. Eu venho no Insert Citation e vou no Go to Mandalay. Porque aqui eu posso selecionar todos aqui, né, conceito de gestão. Então aqui eu seleciono com 1 e com o Ctrl ou Shift, né, selecionado, pressionado. Eu seleciono todos. E vou aqui em Site, né, City. E aí ele já organiza de acordo com, né, a ordem alfabética ou por ordem de ano. Enfim, depende. Ok? Então eu posiciono o cursor, onde eu vou inserir a lista de referências e vou em Insert Bibliography. É assim que eu falo. E aqui as referências já vêm organizadas. E aí, ó, aquilo que eu comentei com vocês, né, em vez de eu vir aqui e digitar lá o... Eu acho que é gestão, mediação, enfim. Em vez de eu fazer isso, eu corrijo lá no Mandalay, tá? Porque toda vez que eu fizer uma inserção ou eu fizer o refresh aqui, ele vai voltar para a referência incorreta. Então eu venho aqui. Seleciono o arquivo, o que eu quero corrigir. Ele é um livro. Só que o título é Gestão, Mediação e Uso da Informação. Ele é de 2010. A professora Marta não é a autora, ela é a organizadora. Então ela vem aqui para a editor. Fala em sumo. Marta. Deixa eu ver aqui. Cidade de São Paulo. É editado pela UNESP. Tá? Então quando eu fizer essa correção aqui, eu venho aqui para o meu Mandalay e faço o refresh. E aí, ó, automaticamente ele faz a organização da referência. Tá? E isso, você sempre vai ter que dar uma conferida aqui, porque às vezes o metadado da revista, ele trouxe o nome da revista toda em caixa alta. E não é assim. Então você vai lá no Mandalay, corrige, tira os caixas altas e volta para cá para ir dar esse refresh. Ah, Cris, eu preciso colocar aqui a página desse editor. Então eu clico, perceba que ficou... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Opa. Aumentar aqui o zoom. Ó, quando eu clico aqui, ó, ele aparece o campo de Insert Citation, né? Quando eu clico nele, ele fica cinza e aparece a função de edição da citação. Então eu edito, clico na edição, clico aqui no sobrenome que aparece, coloco aqui a página e aí vão atualizar, ele vai aparecer a página. Algumas vezes, vocês têm que fazer aquela segundo Valentim. E aí, vem o ano entre parênteses e tal, ou a página, temas, digamos aqui. Eu vou colocar aqui, vou posicionar onde eu quero colocar só o cursor. Vou selecionar a referência. Clico novamente aqui, já dessa página, no nome do autor. Aqui eu coloco a página, que é... E marco essa caixinha de supressão do autor. Supress author. Ok? E aí vem só o ano e a página. Tá? Então isso é possível fazer com todos esses. Ah, eu quero colocar o Almeida só o ano da citação. Venho em edição. Procuro aqui o Almeida, suprimo o autor, coloco só a página que é. E aí, ó, já faz automaticamente. Aqui nesse caso, deveria ser todos eles de outra forma, tá? Só estou mostrando que pode acontecer, tá? Algumas vezes eu vou inserindo autores depois, né? Eu tive contato com o outro autor depois. O meu orientador, minha orientadora me indicou uma leitura que correbora essa mesma ideia. Eu venho aqui do lado, posiciono, verifico, né? Qual que é o... Deixa eu baixar aqui. Tirar aqui. Vou colocar esse autor como se fosse... Deixa eu colocar um que não está lá. Vou colocar esse aqui que não tem nada a ver. E aí, mas eu quero que os dois fiquem no mesmo parênteses. Eu seleciono os dois. E aqui eu posso colocar aqui Merge Citations. E aí ele coloca e já organiza em ordem alfabética, de acordo com o estilo de citação que eu coloquei, né? E aqui ele vai sempre colocando. Uma coisa importante, né? Ah, o meu orientador pediu para eu tirar todo esse capítulo, todo esse parágrafo, e aí eu não vou mais precisar fazer essas citações. Eu deleto e dou um refresh, e aí aquelas referências também, aquelas citações saem da minha lista de referências, tá? Então, é importante sempre fazer a conexão. Importante, nesse vai e vem, entre versões para orientador, se vocês não utilizarem o formato PDF para fazer as anotações, é importante que vocês tenham... Não mandem com os macros de vocês, tá? Do arquivo. Então, vocês vão... Eu vou salvar aqui esse arquivo. Vou ver esse documento, e eu vou mandar essa versão para o meu orientador. Utilizem a versão de mandar sem os macros Mendoly, tá? Então, selecionem aqui, export as, sem os campos Mendoly, without Mendoly Fields, tá? Por que que isso é importante? Então, ele cria uma cópia desse documento de vocês. E aí, quando o orientador de vocês lá... Deixa eu ver se ele não abriu, deixa eu abrir aqui... Aí, vocês vão enviar esse documento para o orientador de vocês, porque ele pode apagar aqui, e você não vai, né? Ele não vai... Ou ele pode incluir uma informação e não vai mexer na lista de vocês. E aí, vocês não perdem nenhuma referência, tá? É claro que vai ter o trabalho de olhar lado a lado, mas é muito melhor que você ter que fazer a lista inteira de referências. Não concordam? Nesse aqui, ó, não tem os macros. Ele não fica cinza, né? Tá? Eu não vou salvar. Uma outra... Eu acabei de lembrar uma coisa... E esqueci o que eu tinha de falar. Bom... Ah, se vocês quiserem, vou submeter um artigo, e o artigo era... As nomas da revista eram APA, eram ABNT, e aí, infelizmente, foi recusado. E agora eu vou submeter uma revista que é a APA. Então, eu venho só aqui, seleciono o estilo, e ele automaticamente já organiza conforme o... O tipo. Ó, vejam que esse barreto aqui, a condição da informação, provavelmente... Deixa eu ver aqui, a condição da informação... No título. Ó, aqui, ó, o nome do barreto tá todo em caixa alta. Então, então, aqui, ó, eu tenho que... Corrigir aqui, conforme eu já comentei com vocês. Venho aqui, dar um refresh, e aí ele já atualiza. Tá? Na ABNT, você não percebe, porque o sobrenome iria mesmo encaixar alta, mas em outro estilo, vocês conseguem reconhecer. E aí, sempre façam a correção lá. Aqui, por exemplo, a vírgula tá um pouco separada. Não corrija aqui, corrija lá na Biblioteca Mendeley, e aí você tem o controle mais fácil. Ok? Bom, gente, eu acho que esse é um panorama geral, é o que eu tinha pra apresentar pra vocês nessa noite. Espero que vocês consigam aí utilizar e facilitar o gerenciamento da pesquisa de vocês. Fico aí à disposição, se tem perguntas. Olá, gente. Perguntas, por favor, podem colocar. Cristiane, muito obrigado pela apresentação. Eu só queria fazer uma perguntinha simples pra você. Vamos supor um caso hipotético, tá? Assim, que me passou pela cabeça, supondo que tem alguém, né? Não vou citar nomes, que já tem uma parte da pesquisa feita, um monte de arquivos PDF, Word, espalhados pelos diretórios, um pedaço de texto já escrito, e resolveu o que precisa, percebeu o que precisa se organizar. É um caso totalmente hipotético, claro, tá? Como é que você... O que você recomenda da prática, assim, da prática pessoal, da estratégia pessoal de entrar nesse processo mais organizado, mais estruturado, o que você recomenda? Tá, deixa eu voltar aqui. Tem duas possibilidades pra você. A primeira coisa é que você vai ter que ter as referências todas. Joga tudo que você tiver de PDF aqui na tua biblioteca Mendes, tá? Então, digamos aqui que você... Você dá um confere... Você já tem o texto lá com essas informações, né? Valentim, aqui, esses títulos, né? No seu texto sem esses macros. Então, confere, coloca essas referências que você citou, e abre um documento sem... Sem essa... Sem nenhum texto. Um novo documento só com as referências, tá? Então, digamos aqui que você tem isso aqui. Tá? Você tem só as referências. Você vai abrir só pras referências. Aí você vem aqui em Search Citation, Go to Mandley, E aqui no All Documents, ou na pasta que você clicar, seleciona todos e cita. Tá? Nossa, vai... Tem quantos documentos ali? Vai demorar um montão? 124. Tá? Aqui a tua lista tá organizada. Daí você copia essa lista toda, ou você exporta sem os campos Mandley, e depois apaga toda essa galera aqui que você selecionou. Eu acho que é a forma mais fácil de fazer a lista, gerar a lista como um todo. Só que você corre o risco de perder no meio. Ou, né, essa é uma função. Ou você vai... Em cada uma dessas que você colocou aqui, ó. Ah, aqui é o Valenti 2010. Vai ao lado do Valenti 2010, e vai inserir a citação. Bom, digamos aqui que seja um autor aqui. Vai inserir a citação. Ó, ele até tá falando, você tem certeza que você quer substituir? Vai, vou substituir por... Por esse aqui. Ok? Então, você vai... Sabe? Aqui, deixa eu colocar na BNT. Tá, então você vai clicando em cada uma das referências. Mas o primeiro passo é colocar as referências na Biblioteca Mandley. E aí, se você vai gerar uma lista só em outro documento separado, e depois trazer para a versão final da dissertação ou do artigo, aí já é com você. de experiência, acho que essa é a possibilidade. Eu acho que nós não temos mais perguntas, até porque a apresentação foi bastante detalhada. Passo a passo. Tem passo a passo, né? Isso foi muito bom para quem está começando, porque já está no meio do caminho, ou para quem já está experiente, é sempre bom ter esse contato. Se não temos mais perguntas, né? E eu tenho muitas dúvidas aqui, mas depois eu vou pensar sobre isso, porque a gente tem um problema, como eu falei, começar, né? Como por a Casa em Word. Claro que eu estou sendo um caso bastante hipotético, né? Acabei de inventar esse caso agora. Aham, sim. A gente não sabe como isso acontece, né? Exato, né? Ah, olha, a gente recentemente, na nossa biblioteca, e eu acho que também nas ciências sociais aplicadas, essas capacitações estão sendo oferecidas desde a graduação. Então, quem chegou no mestrado, no doutorado, já passou por essa capacitação pelo menos uma vez, que passou pela gente, né? Então, já chega treinado, escolado, no uso de algum gerenciador. Bom, gente, então, só me resta agradecer muito pela gentileza, pela paciência e pelo carisma da Cristiane em nos brindar com essa apresentação, que acho, de fato, bastante importante. Agradeço a todos pela presença. Lembro a todos que ainda não fizeram isso para preencher a lista de presença. E convido vocês a preencher a lista de presença colocando sugestões para que estejam, para que na próxima CIDIP 2021, a gente tenha outros, além desses tópicos que foram já, já foram em 2019, aconteceram de novo em 2020, certamente vão ser parte de 2021, mas que tenhamos também outros temas e outros elementos para discutir, para conversar juntos, que acho que é o objetivo. O objetivo de CIDIP é ser isto. É um espaço de confraternização para receber os calouros do Programa de Pós-Graduação e Gestão da Informação da UFPR, para encontrar com pessoas de outros programas de pós-graduação ou pessoas que tenham interesses em pesquisa, mesmo que não estejam envolvidos formalmente em programas de pesquisa. Juntar com alunos da graduação também, são sempre todos muito bem-vindos, e tivemos uma apresentação muito interessante de professor da graduação aqui no CIDIP. Então, o objetivo é esse, juntar pessoas, trocar experiências e com uma pegadinha a mais das dicas, da prática, do dia a dia, de compartilhar sonhos, esperanças e métodos que funcionem e que nos ajudem a percorrer esse caminho bastante interessante, no entanto, não necessariamente simples e fácil. Juntos a gente faz esse negócio um pouco mais fácil para todo mundo. Então, muito obrigado a todos. De novo, muito obrigado, Cristiane. Espero poderem encontrá-los todos no PPGGI, pelos corredores da vida, mesmo que sejam virtuais. Espero que em breve sejam os corretores reais da vida. e esperamos tê-los aqui em 2021 para o CIDIP 2021. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. A gente gostaria muito de agradecer a todos vocês que nos brindaram com a presença de vocês, com vocês assistindo, porque foi uma maratona nesses últimos dias. Quinta-feira passada foi evento manhã, tarde e noite. A gente gostaria de agradecer a todos. E agradecer ao professor Marcos, que está aí, que assistiu a todas as nossas palestras. Muito obrigada, pessoal. Obrigado a todos. E nos vemos no CIDIP do ano que vem. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.